E agora, o Jornal do Rio, olha só, vai mostrar a aventura de jovens que estão fazendo sucesso na internet, desbravando a Baixada Fluminense. A expedição de hoje é às margens da Baía de Guanabara, mais precisamente em Mauá, na Baixada Fluminense. Uma região hostil, com animais perigosos. Será que os nossos participantes vão sobreviver largados na Baixada? Daniel, 1,90m de altura, habilidade, sobrevivência extrema na mata. Adonai, 1,69m de altura, especialista em caça. E Henrique Malvadão, 1,65m, especialista em pesca e alpinismo. Logo no início do episódio de hoje, a primeira baixa. Esse chá vai melhorar ele. Acorda, Malvadão, tenta levantar ele. Mas os nossos guerreiros não desistem. Eu estou com muita fome, só que chegaram antes da gente. E o cameraman da equipe não perde nenhum detalhe. Mas tudo o que é gravado aqui no meio do mangue é a criação de uma dupla de piabetá. Daniel e Adonai que decidiram criar uma paródia do Largados e Pelados, só que em um ambiente bem mais hostil, a Baixada Fluminense. Daniel, de onde surgiu essa ideia? Então, a ideia surgiu por conta da gente ser fã do Largados e Pelados e está querendo aqui mostrar a nossa natureza que a gente tem na Baixada Fluminense. O programa começou há duas semanas, mas já está bombando na internet. Um dos vídeos publicados tem quase 5 milhões de visualizações. A dublagem do inglês inventado é o que mais faz sucesso. Eu tenho muita prática, meu signo é peixe. Olha a cobra ali, olha. É sério? A gente grava sem roteiro, né? A gente vem aqui na natureza e a natureza nos ajuda. A gente vê uma fruta e já pega e tudo aqui é, nada é combinado. Tudo é feito nas horas vagas deles e com um celular. E é aqui, com essa equipe toda, que a mágica acontece. Nessa ilha de edição, montada no quarto do Daniel. O resultado... Puxa ele! O peixe acabou de puxar o mafadão! E eles já planejam muito mais por aí. E os fãs de Largados na Baixada não precisam se preocupar, porque os nossos guerreiros sobreviveram ao episódio de hoje e nem pensam em parar. Vamos continuar. A gente tem outros vídeos aí, né? E vamos continuar com certeza. Que legal, né?